Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Essa é a época de veraneio, praia, com relação à areia no equipamento. Um punhado de areia você não consegue contar os grãos, porque são milhões de grãos de areia. Mas um grão apenas de areia num equipamento sensível, como é uma máquina fotográfica, numa engrenagem minúscula, ela faz um dano enorme. Ou seja, ela faz com que o equipamento trave, ele não funcione. Um grão de areia apenas, que às vezes você tem dificuldade de visualizar um grãozinho de areia. Evidentemente, quando você for para a beira da praia, com seu equipamento fotográfico, proteja ele. Se estiver ventando, evite de levar a máquina fotográfica. Não deixe ela na areia sem a proteção. Evidentemente que você vai querer bater fotografia. Claro, bata a fotografia, mas tome cuidado. Imediatamente após a fotografia, coloque o seu equipamento no case. Ou seja, naquela sacolinha para proteger da areia da praia. Mas se isto acontecer, de entrar areia em seu equipamento, não se preocupe. Não mexa, porque isto é um serviço muito especializado. Nós aqui, no Zanirate Audiovisuais, estamos à sua disposição. E principalmente, no final do veraneio, quando terminar o veraneio, que você trouxer o seu equipamento para casa, venha nos visitar. Faça um orçamento completamente gratuito. Uma verificação, ver se está tudo ok no seu equipamento. Você não vai gastar nada, não se preocupe. Nós estamos aqui para bem lhe servir. Caso venha acontecer algum desses problemas com o seu equipamento fotográfico, não mexa. Deixe para uma pessoa especializada, que está à sua disposição, aqui na Zanirate Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós, que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado. Acesse o nosso site www.zanirate.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto